A ação começou cedo na Agência do Trabalhador, envolveu oito empresas e contou com a parceria do SESC Senat com qualificação gratuita e orientações sobre a saúde do homem. Uma manhã repleta de oportunidades, principalmente para os trabalhadores que estão em busca da retomada no mercado de trabalho e também para os empresários. Esse network, essa conexão é muito importante para ambos os lados. Assim você pode, tanto o empresário quanto o trabalhador, ter esse contato direto, saber um pouco mais sobre a vaga, sobre as atribuições dela e também se candidatar. E o agradecimento nesse dia de hoje é a Processo Senat, que nos abrilhantou com uma palestra, que nos dias de hoje é muito importante a gente ter esse cuidado com a saúde. Nós estamos no Novembro Azul, a gente pede então que os motoristas cuidem da sua saúde, porque é essencial. E também nós tivemos as gratuidades dos cursos, então isso é algo que vem a brilhantar e ajudar cada vez mais na formação profissional também dos nossos motoristas, que as vagas estão cada vez mais selecionadas e as empresas estão cobrando a qualificação. A gerente da unidade do SESC Senat disse que para o município de Pato Branco, pela primeira vez, foram disponibilizados os cursos para motoristas de transporte coletivo e cargas perigosas, atendendo a demanda. 20 vagas para Pato Branco, o SESC Senat está abrindo a escola de motoristas, nós teremos essa escola iniciando em janeiro. Hoje nós identificamos essas 20 pessoas, mas qualquer pessoa que esteja interessada pode procurar o SESC Senat. Por enquanto estamos ainda na Avenida Tupi, número 4278, para o ano que vem iremos mudar lá para a rodovia, a obra está em andamento. Essas são apenas as primeiras vagas, nós teremos ao longo do ano que vem outras ofertas nesse sentido. É para quem não está trabalhando no segmento e deseja entrar no segmento. Vários temas serão abordados durante o curso, com 107 horas de formação. Além da parte técnica, ele recebe uma carga horária de treinamento para ele se conhecer melhor, para ele entender como ele se relaciona tanto com o cliente dele, que seria o passageiro, quanto com o empregador dele, tanto com o colega de trabalho. Então a gente foca muito nessa questão do desenvolvimento. As ações de empregabilidade seguem na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Santo Cola, 102, na Baixada. Caso alguém que esteja em casa, se porventura não conseguiu vir, nós vamos estar então continuando com algumas vagas em aberto. Venha até a agência conversar com a nossa equipe técnica durante a semana, que nós estamos aqui para poder lhe auxiliar e lhe ajudar. Lembrando que nós temos duas obras grandes para a cidade agora, para o mês de janeiro, com diversas oportunidades, tanto na área da construção civil quanto para motoristas. Então você que tem os cursos para máquinas pesadas, venha até a agência fazer o seu cadastro, que futuramente a gente vai estar chamando vocês para fazer as entrevistas aqui. O telefone de contato da agência é o 46 3272 1450.